Passar a mãe em sexta-feira? 3, 2, 1 Rosita, é só o meu amor, chichiquita Eu quero uma chica, quero chichiquita Chichiquita, da bonita, quero me dar a cocina Chichichiquita, tem essa pinta chichiquita Chichiquita é uma chica muito bonita Os chicos miram sempre a Chichiquita Chichichã é o que vale a maldita Oi, Chichiquita, tem um amor Chichiquita é uma chica muito bonita É mais forte que a água ardente O chuchucho é o que ele quer fortemente Por chichiquita, que calor Ai, guys, look into her eyes She dança toda a noite e se sente so bright Bye, bye, chachachá é a vida Chichichichiquita, tranquilo, cha-cha-cha Chichichichiquita bonita Quanto amor, chichichichita É esta chacha bonita Quanto amor, chichichichita É o sabor del amor Viejuador, chichichichita Quando tu te mueves bonita Quanto amor, chichichichita É o sabor del amor Chichichichita é uma chica Viejuador, chichichichita Chichichichita Chichichita é uma chica Caniva! Viejuador, chichichichita Que calor Viejuador, chichichichita Viejuadora, chichichita Valku cariño Viejuador, espada Te pular, te pular, te pular Viejuadora Vila, me has see you all It's like a minor Ai, chichichita O que é isso? 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 O que é isso?